Fala aí galera, Jolotinho na Parada mais um dia. Bom, hoje, quinta-feira, treino peitoral, parte medial inferior e ombro, né? Ombro eu vou ver como é que vai ficar, porque o ombro tá um pouco dolorido, mas a questão não é essa. A questão é que hoje tem convidado, né? Na verdade tem uns dois, três treinos aí que não tem convidado, eu acho, né? E o pirulito fica aí carregado sempre de fazer aquela peneira, vamos colocar assim, né? Pra trazer a galera pra cá. E hoje eu tenho, como pode dizer, duas anilhas iguais aqui, né? Que o pirulito nem me apresentou ainda, não sei nem o nome, mas eles vão falar o nome deles agora, porque aqui é assim, é tudo na real, sacou? Não tem nada combinado e tal. Então, pirulito, faça as honras, por favor. Você primeiro. Fala rapaziadinha, meu nome é Matheus, tenho 20 anos e eu tô com uma figurinha repetida aqui do meu lado, que é meu irmão. Meu nome é Lucas, tenho 20 anos também, a gente atualmente é professor de judô. Óbvio, né, que vocês têm 20 anos, né? É, isso é verdade. Apesar da carinha, a gente tem 20 anos, né? A gente é professor de judô já, a gente é faixa preta. Desde os 10 anos a gente já competiu no judô, já foi campeão brasileiro e já participou de várias federações, já. E a gente sempre viveu do esporte. E bora bugar tudo, vamos dar o nosso melhor. E isso a gente aprendeu desde criança. Disciplina, humildade sempre e bora pra cima. Já viu, né? Se tu se engraçar, vai tomar um... Rapaz, eu não sabia que era a faixa... Que era a lutadora de judô. É, tu já viu, né? Vai meter a mão, vai tomar um... Ah, não é nada não. A gente chega aqui assim, ó. Já deu a outra coisa. Tá vendo, né? Vocês não conhecem o pirulito. Ele gosta de brincar com o Felipe. Rapaz. Ele gosta de brincar com o Fogo. Mas deixe pra lá. Vamos treinar que é melhor. E lembrando, todo o treino na íntegra tá sendo lançado na minha comunidade. Lá no Telegram. Tudo escrito, explicação de áudio e tudo mais. Aqui, vocês vão acompanhar. Mas claro que não tem como mostrar todo na íntegra. Desde o aquecimento até a série final. E é lá que vocês vão ver isso. Tá interessado? Escreve aqui embaixo. Deixa uma mensagem pro pirulito que ele vai encaminhar vocês. Beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí o pessoal fica puto comigo Fala que não sei o que Não cara Meu irmão Bodybuilder mano Com as cabeças do peito Isso Joga tudo no peitoral Quatro super lenta Na positiva na positiva Na positiva e oito direto Que é a frequência, né? Fiz ali não só o aquecimento Mas iniciando ali, né? E aí, 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 né? Uma dilatação, né? E aí, 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 né? Mais duas Mais duas Mais duas Isso Vamos lá Muito bom Aí, ó Mais uma É, tô aqui avaliando os caras Porque os caras estão treinando direito, né? Tem que ficar aqui Aqui é o diálogo que tá na minha mão, entendeu? Fica, né? Qualquer coisa O little é o foco principal Mas eu tô aqui de olho o resto Fica agora Bora, bora Segura esse peitoral Carga não Isso Isso Vamos Vem, vamo Isso Não tem caminho fácil Vambora Vambora Eu não vou sentir Não Bora Puxa, 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 Rodrigão Vai dar um Aí É Aqui é sério Briga muito Enche muito de sangue Fica difícil de fazer Muito Muito De repente você que tá vendo aí Pode até querer zoar o garoto Mas assim Isso aqui é tão difícil Que vocês não tem noção Porque aqui você tem o envolvimento De quase todas as fibras envolvidas Então entra fibra de contração rápida E de contração lenta E quando isso acontece Nem os músculos sinergistas vão fazer o movimento Porque o peitoral já foi Então não adianta ter o ombro Não adianta ter tríceps Que não vai empurrar Porque o peitoral tá morto Então isso aqui que aconteceu agora Foi uma falha completa Por quê? Existe a falha completa no movimento E a falha completa da execução daquele exercício Aqui ele teve as duas falhas Ou seja Ele não conseguia mais Estender E não conseguiu mais movimentar Então Ele entrou Em dois pontos de falhas aqui Falha máxima Isso é treinar Sem pressa Sem pressa Isso Contraindo Boa Mais dois Mais um Mais um Mais um Toca Boa Detalhe Esse treino ainda é bom Claro Sozinho ele é pior ainda Mas com parceiro Ou até dois Aqui são No caso são quatro total né Mas Exige Permite mais tempo de descanso Então Acaba sendo bom Porque quando você for fazer O seu parceiro Ou os dois Já fizeram Então te permitiu descansar mais Quando é um treino Feito só você Geralmente O tempo de descanso Para esse tipo de série Gira em torno de dois minutos Para você ter um Uma recuperação da musculatura alvo E da musculatura Auxiliares também Porque é muito forte o recrutamento Então fica ciente disso aí também Beleza? Mais lento, mais lento Acelera não, deixa eu sofrer Vambora Isso aí A base é o corpo todo Vambora Firme Do peito Bora Vem agora Bora Bora Bum Não Sá Sá Aperta, 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 aperta Oi Oi O que que acontece aqui? É uma série completamente nova para eles Né? Então Essa Como eu posso dizer? Essa conexão Desse Desse recrutamento de fibra para eles É muito novo Então você vê que Causa até um certo desespero Como se esse desespero fosse empurrar Mas não vai Porque o que vai mandar aqui É muito mais a conexão mente e músculo Tipo concentrar e saber Até o nível de respiração Ter frieza para fazer Porque não adianta Isso em qualquer circunstância de treino, tá? Às vezes eu vejo gente no leg No agachamento No supino Balança o corpo todo Não adianta Se concentra E mexe só a musculatura E a articulação Alvo Do movimento Senão você acaba Gastando muita energia Tentando fazer a força e não sai Porque ali São fibras que Já foram recrutadas E não tem mais como Então ele tem que ter Concentração Conexão Para poder Gerar um novo impulso E uma nova concentração Para ele conseguir Atingir essa ação Do movimento completo Ou parcial Né? Por isso que eu falo Situações em treino É muito difícil Você ter vivido todas Assim Porque para isso Você tem que viver todos os estilos de treino Por isso que meu treino É muito diversificado Então É força É resistência Metabólico É tensional Tem tudo Todos os dias aqui Eu executo um pouco de cada coisa Claro que às vezes tem fase Que eu vou Fazer uma periodização de mais força Depois mais metabólico Mas geralmente Todo meu treino num contexto só Ele tem quase tudo Por isso que é muito desafiador Por isso que às vezes as pessoas Não compreendem muito Porque Não é uma coisa tão padronizada Como as pessoas veem por aí Ai Oito Dez movimentos certinho ali Beleza Não, aqui Vai ter de tudo Cara Esse sistema aqui Em particular Eu aprendi na prática Nos Estados Unidos Quando eu fiquei lá dois anos Dois meses Treinando direto Só isso Todos os dias Então você imagina isso Para agachar Para extensora Para remar Para fazer Desenvolvimento de ombro Tudo Tudo Foi feito nesse sistema Durante dois meses Com o cara que criou isso Que foi o Danny James Assim como tem vários outros sistemas Criados por outros coaches Que se você quiser realmente Compreender Você tem que fazer Só ler Não adianta Você tem que fazer Por isso que eles estão vivendo aqui De verdade Uma situação real De um treino desse Com uma boa carga Balançar de novo Começa lá do zero Isso Joga o quadril também para cá Desde o quadril Pode deixar a máquina lá atrás Pode deixar ela lá atrás Deixa ela virada Joga o quadril para cá Isso Senta mesmo para cá O quadril Vamos tentar aqui Isso Centraliza Centraliza bem mesmo Aí ó Se ajei Se arruma Isso Aí ó Isso Aí ó Isso Conectado Aqui ó Pode voltar um pouquinho mais rápido E aí Vem agora Psss Ok Vamo lá Vamo lá Vamo lá Baixa a escápula Peito 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 Pegou muito Foi Vou tirar Pra ele fazer Tá treinando aqui Aí você escuta Ok Aí do outro lado Ok Fudeu tudo Apocalipse Fudeu 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 Eu já não suporto um Imagina dois 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 ao day Pirulito Você não ia querer não? Rapaz Ele ia adorar Já basta um negão Imagina dois Rapaz A galera Fudeu Ele cavou a cova dele agora Dois legão Tu não aguenta não? Só um Um down Não Tá te complicando aí Parceria Tá ficando difícil pra você Aí Caraca Eu vou ficar quietinho Vou ficar quieto Por favor né Pirulito Porra Puta que pariu aí Um Dois 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 Três Quatro Quatro Cinco Seis 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 Um Dois 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 Quatro Cinco Seis Seis Eu Oxi Uh Eu hein Um Dois Três Aí Vai sentar nele Vai sentar nele Uma Vamos Aí Ó Nossa Tá bom Tu viu que Pirulito bate assim em cima de tu né Tava meio estranho, tu viu? Tá É gente Aprendi com o Yohan Rapaz Deixa o Yohan saber disso É O Yohan O Yohan vai fazer desse jeito Ele abre E ó Ótimo Aí ó 106 Aqui né Isso Aí ó Vem agora Aí ó Vamo 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 Mais uma Vamo Segura essa descida filho Vambora Segura a descida agora Vem na última Larga não Esse lado tem descompensação Pode ser ombro, pode ser triste, pode ser a coluna Vamo Vamo Também Vamo 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 Sim, sim Vamo Ok Go Vamo 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 Com Vamo Rot Vamo 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 Vamos lá, galera. Segundo movimento, exercício, né, Joe? E eu vou escolher esse aqui, tem anos que eu não faço. Mas devido a uma sinalização que eu e o Rodrigão nós tivemos aqui em relação a ele, que aparece, a gente não sabe, porque a gente não avaliou assim, né, direito tudo, mas visualmente apresenta uma escolhose, vamos colocar assim. Vou fazer um exercício aqui unilateral que está lá naquele livro, quem está me acompanhando no Instagram sabe, o Guia do Movimento Muscular. Lá fala da remada, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, esse movimento tem explicadinho lá no livro, é um exercício que hoje em dia eu não vejo muito nas academias, até porque tem muita máquina, só que eu insisto, nada substitui a administração e a sabedoria de manusear o peso livre. Então, é bom você aprender isso. Você não precisa treinar assim a vida inteira, mas é bom você aprender. É que nem por exemplo, o Dexter Jackson foi um atleta sensacional. Treinou a maioria do início da sua carreira com peso livre, como todo velho e bom old school. Depois de uma certa idade, ele deu preferência para as máquinas, para ter mais longevidade. Mas aonde que ele construiu o físico? Peso livre. Então, nunca desista do peso livre. Ele sempre vai te trazer algo, um aspecto diferente na fibra e no físico do que uma máquina. Isso aí, cara, isso é indiscutível. Vocês podem ver todas as máquinas possíveis hoje. Temos panata, tem... Cara, máquinas assim, excelentes. Mas o corpo com uma base de peso livre é diferente. Se hoje você vê um Rádio Chopin treinando na panata, é porque ele tem músculo formado para isso. Ainda mais ele, que é suspeito até falar. Porque é um cara que treina assim, hard, com movimentos... Nossa, se eu parar para falar aqui... Fala de mim, mas você vê o Rádio Chopin treinando, puta que pariu. Né? Mas tudo bem. Se aprofundem, por isso que eu falo. Estudem o atleta. Tá? Muita gente critica, fala muita besteira, não sabe a base das coisas. Então, pesquisem. Vamos para o exercício. Ó. Esse é o posicionamento. Banco 30 graus. Pode deixar o braço aqui para fora. Porque se você ficar com ele aqui dentro, vai te incomodar. Então, ó. Braço aqui fora. Livre e solto. Braço todo estendido aqui, ó. Na lateral do corpo. E vai subir até a altura do deltóide. Ó. É isso aqui, ó. Você pode até apoiar na cabeça. Ó. Isso. Solto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Dois. 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 Vamos lá. Vamos lá. É isso, galera. Mais um treino finalizado. Não tão louco, tão intenso sim, mas pegou. Pegou bastante. Mas eu também quero a opinião deles. Acho que é a primeira vez que eles fazem esse modelo de treinamento. Não é a primeira vez que aperta um pouquinho mais para o lado deles. Então acho que é legal também saber a opinião dos convidados, como sempre. Sabendo que hoje também foi um dia até de aprendizado, com algumas técnicas diferentes, sem arrochar muito. E aí, curtiram? Para a gente foi algo novo, porque a gente não costuma fazer muito concentradinho. Tipo, é papo e bupo. E daí, hoje o treino foi muito bom. E também, a gente nunca treinou desse jeito. E para a gente foi da melhor forma possível, né, Lucas? Ainda mais naquele exercício de peito no Matheus, supino. A gente fez seis de um lado, seis do outro. Aí depois metemos mais seis. Pegou bastante, cara lá. É isso. Variações em técnicas de movimento, intensidade e tudo mais. Isso tudo você encontra aqui. O único canal que defende o bodybuilder de verdade, na íntegra, é aqui no All Day. Valeu? Tamo junto. Mais um dia, mais um ano, mais um treino.